O Sintese é um grupo que existe há cerca de 15 anos e ao longo destes anos temos vindo a promover, a pedir, a recomendar obras novas, a compositores portugueses de várias áreas gerações de estéticas muito diversas e o programa que aqui vos vamos apresentar hoje, enfim, é uma seleção de algumas das melhores obras que temos vindo a estrear ao longo destes, sobretudo destes últimos anos. A primeira peça que vamos tocar chama-se A Blicada Essência dos Sonhos e é de um compositor bem conhecido aqui da Universidade, João Pedro Oliveira, que foi aqui professor durante 10 anos. É uma peça para esta formação que aqui estão a ver, estou a preparar-se ao fundo de soprano, acordeão, violoncel e viola e o título é quase, quase se explica assim mesmo. A Blicada Essência dos Sonhos anda à volta da transformação, pequenas transformações tímbricas de ambiente e de dinâmica que retratam de forma bastante eloquente aquilo que é ou que pode ser a delicada essência dos sonhos. E depois vão ver surgir no final um dia popular muito bem, quase disfarçado, mas plenamente audível, ao mesmo tempo, que é um paradoxo, mas isso vai ver como vai funcionar, quase no final da peça. A segunda peça que vamos tocar chama-se Asas, é do compositor Christopher Blockman, que é um compositor que nasceu em Inglaterra, mas que se radicou em Portugal já há quase 40 anos. Portanto, e é na sua essência e até no seu fim. É culturalmente, obviamente, que está entre a Inglaterra e Portugal, mas que se assume como compositor português. O Christopher Blockman já nos deu presente e escreveu várias vezes para o nosso grupo. Esta obra que vamos tocar hoje, chamada Asas, com um texto do poeta Nuno de Ege, foi uma peça pensada no Brasil, pensada para o Brasil, na realidade. O Christopher Blockman esteve durante algum tempo a lecionar em Brasília, no início da sua carreira, e ficou sempre com uma ligação afetiva muito forte ao Brasil. É um compositor que tem uma linguagem muito contrapontística, muito baseada em variações rítmicas de pequenos motivos, mas que consegue, nessa sua linguagem bastante abstrata, fazer, na segunda parte, peça em três andamentos encadeados, portanto não há pausas, entre os andamentos, e no segundo andamento há ali até uma pequena chamadinha discreta ao samba, completamente enquadrada no resto da sua linguagem. A terceira peça que vamos tocar, três canções, não é? As três canções de amigo de Ana Seara, que é uma jovem compositora portuguesa, e que foi buscar aqui a inspiração à poesia medieval galaica portuguesa, e nomeadamente às Cantigas de Amigo, aqui chamadas Canções de Amigo, e são das três das mais famosas, dos mais famosos poemas de poesia medieval profana do repertório português, aqui, obviamente, completamente transformados. Aí já vamos ter uma formação maior, já vamos ter, aliás, nas asas de Christophe Borgman já vamos ter voz, e nas três canções de Amigo de Ana Seara, vamos ter já o grupo completo, portanto, o quartet de cordas, que é acordeão, sarxafone e voz. É a peça seguinte de César Viana, chama-se de Pré, e foi composta para assinalar os 550 anos do nascimento de José C. de Pré, portanto, é o nome de Amigo, e o José C. de Pré é um compositor do César Viana, que também esteve durante algum tempo no Brasil, e que está agora a residir em Espanha, é um compositor que lhe é muito caro, e de facto, não podemos negar que é um dos maiores compositor dos professores da música, e, portanto, o César Viana decidiu homenagear nesta obra, em dois andamentos, o compositor de José C. de Pré, portanto, vamos ouvir aqui algumas referências ao universo renascentista da música de José C. de Pré, mas também depois algumas chamadas para, enfim, mundos mais recentes, nomeadamente até algumas referências a um rock disfarçado. e, portanto, há aqui uma ponte entre a nascença e o século XX que o César Viana faz, a meu ver, muito bem. Para finalizar, vamos tocar, começámos com sonhos, com os sonhos vistos pelo João Pedro Oliveira, e vamos finalizar com uma peça que é também ela sobre um sonho, que é o Summon Lines Mixing a Color, e aí voltamos à formação de Quinteto, de Hugo Vasco Reis, outro jovem compositor, que se inspirou aqui num sonho que efetivamente teve e também nas suas caminhadas por uma zona rural do norte de Portugal, ela é de uma cidade chamada Chaves, mesmo quase na fronteira com a Espanha, com a Galiza, e inspirou-se nas suas caminhadas nos sons da natureza e na sua relação, na relação desses sons com o sonho que efetivamente teve. E, portanto, retrata de uma maneira bastante diferente da João Pedro Oliveira, mas igualmente eficaz aquilo que pode ser um sonho. Esperamos que gostem deste reportório e do nosso concerto e obrigado pela vossa presença. Obrigada. 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 Trata.